Carta número 17, a Estrela. A Estrela é uma carta que significa proteção, luz. Isto quer dizer que terá sempre no seu caminho uma ajuda espiritual. Siga em frente e lute para alcançar os seus objetivos. É muito positiva. Quando esta carta aparece, ela indica que a pessoa tem proteção divina e que tem uma estrelinha lá no céu que olha por si. Representa novas oportunidades e um período de sorte que deve ser aproveitado. Traz-lhe muita felicidade.